Desde que o Filipão assumiu o clube atlético paranaense, como head coach, como treinador, como você quiser definir, ele trouxe para a realidade do clube algo que a gente não via há muito tempo. Um time organizado, vitórias, jogos de uma competitividade muito alta e o atlético entrando muito bem nesses jogos. Na temporada a gente ainda não tinha acompanhado um atlético dessa maneira. Um atlético como a gente gosta, um atlético como a gente esperava. Uma temporada que se juntava muita expectativa em relação ao que o atlético poderia produzir. Acho que o atlético ainda está longe desse teto. É um time que está em formação, são pouco menos de dois meses de trabalho, se eu não me engano. Então é natural que o time cresça e é natural que o time ainda tenha pontos para melhorar. Mas uma realidade que infelizmente o Filipão vem tendo que lidar é a realidade dos desfalques. Desfalques por lesão de jogadores importantes, como é o caso de Vitinho, como é o caso de Canóbio, como é o caso de Christian, como é o caso de Thiago Heleno, que eu acho que ainda nem jogou com o treinador. E desfalques também por suspensão, caso de Abner, caso de Hugo Moura. Então quando o atlético entrar em campo para enfrentar o Curitiba neste domingo, a torcida vai ver basicamente metade do time titular fora. Mas aí que está. Será que a montagem de elenco do atlético foi prevendo esse tipo de desgaste que as lesões e as suspensões acabam gerando? Ou o atlético vai sofrer para montar uma equipe para enfrentar o coxa nesse clássico? Eu acho que a gente sabe muito bem a resposta. Mas vamos conversar. Será que todos têm substitutos? Qual posição a gente vai ficar mais refém ali de uma boa atuação do Reza? Beleza? Então eu vou pedir para você deixar o like, se inscrever no canal, mandar um salve para os nossos patrocinadores, KTO, Evolução, Pisos, Ionete e Jim, que estão sempre com a gente possibilitando que esse trabalho aconteça. Vire membro do canal. Não se esqueça disso. Muito importante. Vire membro do canal que você tem direito ao nosso grupo com informações exclusivas, nossa resenha e diária. Então, rapaziada, se a gente for escalar o atlético, que provavelmente vai entrar em campo contra o coxa, Pento no gol, Kelvin na lateral direita, a zaga de Pedro Henrique, Nico Hernandes e Pedrinho na lateral esquerda. No meio campo, Eric, Léo Cittadini ou Matheus Hernandes, Terence, Marcelo Serino, Coelho e Pablo. É um time ruim? Não acho que seja um time ruim. Acho que, ofensivamente, é um quarteto bem interessante com jogadores que vêm crescendo de desempenho, principalmente Pablo e Serino. Você ter Pablo e Terence juntos é quase um cenônimo de gols. nas últimas rodadas que o Atlético acabou disputando. É uma dupla de volantes que, na temporada passada, foi muito bem. O Eric e Cittadini, sabe? Até defensivamente. Nico, Pedro Henrique, Kelvin, Bento. Você tem uma base ali. Mas se a gente parar para pensar, o Atlético poderia ter um time muito melhor, né? Os desfalques, eles vêm atrapalhando demais. O Atlético, por exemplo, não tem o Thiago Heleno há alguns meses. O Atlético não tem o Marlos há um bom tempo, não tem o Canobi há um bom tempo. Então, assim, pegando essa provável escalação, vamos falando posição por posição e quanta falta o jogador vai fazer e se ele tem substituto, né? Acho que é uma boa dinâmica para esse vídeo. E começar na zaga. Eu acho que nem dá para considerar mais o Thiago Heleno um desfalque, né? Tanto tempo sem o jogador, mas naturalmente ali você perde uma liderança, naturalmente você perde um cara que tem toda a noção de organizar a defesa, mas eu acho que Pedro Henrique e Nico vêm dando conta do recado. A gente faz duras e severas críticas ao Pedro Henrique constantemente. Já o Nico vem num desempenho melhor, sabe? O Matheus Felipe também, sempre que quando joga, ele consegue entregar bem. Mas o Pedro Henrique vem de um jogo muito bom contra o Corinthians. Então, esperança para ele manter esse nível num jogo que não permite erro. O próprio jogo contra o Coxa, seja na Baixada ou seja no Porto Pereira, no Campeonato Paranaense, foi um jogo onde o Atlético errou bastante, sabe? Então, espero que nossa zaga, ela mantenha um nível ali de atuação para que jogos muito equilibrados, eu tenho certeza que o Clássico vai ser um... A gente não dê sorte ao azar. Na lateral esquerda, eu acho que aí você já tem um desfalque mais considerável, sabe? Pela falta que o Abner faz, o Abner foi fundamental no jogo contra o Corinthians, fazendo com que o Atlético atacasse mais por dentro, porque o Abner, ele tem essa variação de corredor, né? Tem um passe muito bom, tem essa capacidade de quase que virar um meio campista quando o time precisa. E o Pedrinho, ele é um pouco diferente. O Pedrinho é um jogador leve, o Pedrinho é um jogador agudo, sabe? O Pedrinho é um jogador que vai chegar até o fundo com facilidade, tem um drible. Mas, por exemplo, na disputa com o Aleph Manga, o Abner, eu sinto mais confiança. O Abner vem de jogos onde ele não perdeu duelos por baixo, nem pro ponta do Corinthians, nem pro ponta do Fortaleza. Então, é um cara que defensivamente, acho que ele traz uma estabilidade maior. Então, o jogo contra o Fortaleza do Pedrinho deu uma assustada. O Pedrinho não foi bem naquele jogo, mano. Ele apresentou vários problemas, tanto atacando quanto na recomposição, sabe? E olha que ele entrou como ponta. Então, acho que o Coxa vai explorar aquele lado. O Atlético tem que estar bem protegido, seja pelo Coelho, seja quem jogar por ali como ponta, como volante, precisa sempre fazer uma ajuda ali, um auxílio pro Pedrinho. Senão, ele vai ficar muito exposto. E ele exposto, o Atlético pode sofrer bastante. No meio-campo, a dupla de volante titular, na teoria, é Christian e Hugo Moura, né? Mas a gente deve ter... Eu vou considerar o Cittadini, pelas atuações que vem tendo. Cittadini e o Eric a dupla titular. A dupla titular campeã da Sul-Americana do ano passado. Acho que a gente perde nada na troca Hugo Moura e Eric. Se duvidar, eu gosto até mais do Eric. Acho que tem uma noção de cobertura melhor, é mais combativo do que Hugo Moura, sabe? Então, pode ser que o Eric, ele ajude ali o lado direito, consiga fazer essa proteção de área também. O Eric, que é um jogador que conta com a confiança do Filipão constantemente. Então, nessa aí, eu não acho que faça muita diferença. Entre Citta e Christian, gosto muito do Cittadini. Mas acho que a característica é um pouquinho diferente. É um Cittadini mais físico, é um Cittadini mais competitivo, é um Cittadini mais combativo, tanto defensivamente, é um Cittadini que entra mais na área. Mas é um Christian mais dinâmico. Ele deixa a bola mais no pé do Atlético, distribui melhor o jogo, qualifica a transição, pega essa bola no pé da defesa e faz um jogo com uma fluidez melhor. Eu acho que o Atlético, ele sente falta dessa fluidez, principalmente na hora de se concentrar ali pela esquerda e desenvolver jogo. Então, um Christian que ainda está num processo de transição, mas acredito que não vá para o jogo e vai fazer uma falta danada também. Então, características diferentes, acho que você vai ter ataques mais rápidos, por exemplo, com o Cittadini. Pegou a bola, tenta resolver o mais rápido possível. Pelos lados, a gente não tem o Canóbio, né? Que é um cara que ofensivamente ele tem até uma produção a quem, mas é um cara que ajuda na pressão, é um cara que ajuda ali no meio campo, compacta o time, faz o Atlético recuperar mais bolas, sabe? É um cara extremamente competitivo, ele em cima de qualquer lateral do coxa, acho que ele conseguiria fazer a transição, explorar corredor. É um jogador que também já está há bastante tempo fora e vem fazendo falta, sabe? Tendência que no meio de semana a gente já tenha o Canóbio, mas acho que o Cirilo, ele encaixou bem ali, conseguindo reter bola, proteger bem o jogo, ajudando seus companheiros ali, criando algumas boas oportunidades. Então, acho que o substituto Canóbio ali está tranquilo. O Vitinho, acho que faz muito mais falta, pensando num possível segundo tempo, acho que o Coelho hoje é titular, mas o Vitinho, com todo o seu poder de finalização, de decisão, que já resolveu um atletismo, poderia ser mais uma arma que o Atlético teria nesse jogo. E o Marlos também é um jogador que a gente quase que não conta mais, porque a secundaria goleira é bastante tempo fora, né? E quando estava à disposição, não era aquele jogador que jogava tanto. Então, Terence, dono ali, em qualquer situação a gente pensa em encorpar o nosso meio campo com três volantes, dar força pelos lados, sabe? O Terence também está precisando descansar, então acho que o Marlos está fazendo falta nesse sentido. O que a gente percebe depois de toda essa análise? O Atlético tem um bom elenco, o Atlético tem boas opções, o Atlético tem várias opções, mas é importante você estar sempre contando com a maioria das peças que fazem o seu elenco ser o mais forte possível, né? Então, assim, eu acho que o Atlético está preparado para enfrentar o coxa, eu acho que mesmo com todos os desfalques, o Atlético tem mais time que o Curitiba, mas, assim, torcer para o DM, recuperar os lesionados o mais rápido possível, daqui a pouco tem libertadores, no meio de semana já tem Copa do Brasil, e nesses confrontos qualquer jogador é fundamental, nos confrontos brasileiros também, mas, assim, nos confrontos brasileiros você tem como se recuperar depois, né? Nas Copas, isso não é possível, mas acho que o Atlético tem um time experiente com o Cirino, com o Pablo, com o Terence, com o Pedro Henrique, para enfrentar esse coxa, então não acho que vai ser um time jovem sofrendo na mão dos caras, e, assim, torcer para os caras estarem no bom dia, acho que isso faz bastante diferença também. Às vezes você está no bom dia no trabalho, às vezes você não está, mas espero que a gente veja o Furacão fazendo um belo jogo, e que o Filipão consiga ali fazer as principais escolhas para botar o melhor time à disposição, mesmo com tantos desfalques. Beleza, rapaziada? Tamo junto! É nóis!